Eles simplesmente estão construindo uma narrativa, eles vivem disso, eles vivem disso. Perceberam que narrativas funcionam. O pobre, o povo pobre, miserável, acredita em narrativas. Ah, não sei o que do triguinho, ah, não sei o que de ganho, eles gostam de promessa, gente. Pode olhar aí, entra aí nas suas redes sociais, você vai ver lá um monte de promessa lá pra você ganhar não sei o que, ganhar não sei o que lá onde, né. É só promessa que tem no Brasil. É promessa de dinheiro fácil, coisa que não existe. Essas coisas não existem, não existe marmita grátis. E eles constroem isso. Olha, no meu governo vai ser assim, olha, eu prometo isso, isso e aquilo. Eu prometo, os caras acreditaram na picanha, mano. Vocês tem noção, eles construíram a narrativa da picanha, os trouxas acreditou e agora falam que não tinha nada a ver. Que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver. Agora tá aí pagando, tem cidade que o arroz tá quase 40 reais, aqui tá mais de 30, mano, aqui em Cuiabá. É narrativa, eles só vivem disso. Enquanto isso aí ele jogou, não foi pro povo da direita, ele jogou a narrativa pros aliados, alienados deles. Essas narrativas não colam com a gente. A gente sabe quem eles são, mas infelizmente a massa esmagadora aí acredita, segundo as maquininhas lá, né.